Mudar um pouquinho de assunto, gente, olha, sonhar essa tuba, um projeto inédito desenvolvido pela promotoria do trabalho em conjunto com órgãos de proteção à infância já começa a dar frutos, viu? A ideia é oferecer uma alternativa para que menores que já se envolveram com a criminalidade possam mudar de vida, mas para isso, claro, é preciso vencer o preconceito. A iniciativa inédita tem o objetivo de oferecer uma nova chance para jovens e adolescentes em situação de risco, incluindo aqueles que já se envolveram com o crime e foram encaminhados para a Fundação Casa. Em Ana Satuba, 90% dos adolescentes apreendidos em flagrante cometem o tráfico de drogas. A importância do trabalho para ele é a gente dar uma opção que ele não tem. Então, assim, enquanto o traficante oferece o trabalho para ele, a sociedade não oferece. Então, nós vamos tentar uma contraproposta ao traficante. Oferecer um trabalho, oferecer uma possibilidade, uma perspectiva de vida e resgatar a autoestima desse jovem e incluí-lo na sociedade. Até agora, seis adolescentes foram beneficiados e estão trabalhando como menores aprendizes em uma rede de supermercados de Araçatuba. Um deles passou um ano na Fundação Casa depois de participar de um assalto. Mas encontrou no projeto a chance de um futuro diferente. No futuro, eu sonho em fazer minha faculdade, terminar meus estudos, trabalhar, dar exemplo para o meu irmão, seguir o exemplo do meu pai, ser trabalhador, honesto e ter um futuro próspero mais para frente e de um homem também. Mas para que o projeto possa crescer, é preciso vencer o medo e o preconceito. Das 20 empresas convidadas para participar, apenas uma aceitou o desafio. Seu Antônio é dono da rede de supermercados que abraçou a ideia e garante que ela traz benefícios tanto para os jovens quanto para os empresários. Seria bom que as outras empresas também abriam oportunidade para esses jovens, né, infrator, né, e até ter essa oportunidade, né, que eles vão ter de saírem desses lugares e ter um serviço para ele ganhar o dinheiro dele. É uma experiência muito importante que deu certo. Este jovem, que também está no projeto, começou a vender drogas aos 13 anos. Hoje, aos 18, já é pai e agora sonha com um futuro melhor para ele e a família. Quando eu fiquei saindo que a minha mulher estava grávida também, eu não queria que ele fazia aquilo que eu fazia. O que você imagina para o futuro? Ser bem de vida é o que importa, né, com a família, ter condições. Aquilo que a gente sempre fala, já falou inclusive naquela série de reportagens que nós mostramos aqui no SBT interior, aí no mês retrasado, pessoal, essa questão da falta de incentivo para essa molecada. Por que que eles entram no mundo do crime? São vários fatores. Falta de acesso à cultura, falta de acesso à educação, falta ali de distribuição de renda. São vários fatores porque o crime vem e chega com aquela promessa. O traficante, por exemplo, chega para esse jovem e oferece para ele o dinheiro fácil, oferece para ele o sonho, o tênis que é o sonho dele, oferece a roupa da moda, oferece a moto. Ou seja, ele vai criando uma ilusão como se no crime tivesse ali a alternativa, a saída para todos os problemas, o que é uma grande ilusão, como a gente sempre fala aqui no nosso jornal. Por isso, esse tipo de iniciativa é fundamental, pessoal. Todo mundo que erra merece uma segunda chance. Eles não podem ser punidos pelo resto da vida por uma coisa que fizeram aí durante a adolescência, porque senão, o que vai acontecer? Sem uma segunda chance, eles não têm para onde correr, não tem como arrumar um outro emprego e na sequência, para onde vão voltar? Claro, para o mundo do crime. Então é um ciclo que se não for alterado, acaba se repetindo. Então desse jovem que foi pai agora, se ele não tiver condições de cuidar da família, entrar para o mundo do crime, ele vai passar essa ideia para o filho dele. Ou seja, a criança possivelmente, caso não se altere esse caminho, esse roteiro da história dele, possivelmente essa criança também poderá entrar no futuro para o mundo das drogas e também para o mundo do crime. Enfim, iniciativa louvável. Parabéns para esse empresário aí, esse empresário que eu vou até ver aqui, o seu Antônio de Vigo, que aposta nesse tipo de projeto que é fundamental. Tem que acompanhar, tem que realmente participar, afinal todos nós temos o nosso envolvimento, a nossa participação na sociedade como um todo.